O paraíso é maravilhoso, mas ainda temos sonhos a realizar. É triste negar tantos pedidos de resgate por nossa limitação de espaço. Isso nos corta o coração. Já fizemos muito pela proteção animal, mas não podemos parar. Queremos expandir nossa enfermaria para abrir mais vagas. Por isso, lançamos a nova campanha do que cante. Pretendemos levantar os muros da filial e fazer instalação de água e luz. Vamos levar nossos cavalos para este novo espaço. E na sede onde eles ficam, vamos construir um centro veterinário equipado para exames e cirurgias. Além de um espaço para doenças contagiosas, sinomose, parbovirose e uma maternidade. Nos ajudem a salvar vidas. A partir de 10 reais, você faz parte desse sonho e ainda ganha brindes.